A Peste Negra foi uma pandemia que acometeu a Europa no século XIV provocada pelo bacilo Yersinia Pestis e deflagrada a partir do ano de 1348. Esse acontecimento figurou entre aqueles que caracterizaram a crise da Baixa Idade Média, sendo os outros as revoltas camponesas no século XIV. Historicamente, era conhecida como a Peste Negra em referência ao fato de causar gangrena em certas partes do corpo, como nos dedos das mãos e dos pés, que acabam totalmente enegrecidos. Estima-se que a pandemia dessa doença tenha causado a morte de um quarto da população europeia no século XIV.